Música Marcos Vinícius Música Marcos Vinícius Música 2, 3 senhoras e senhores Apenas lembrando que o atleta do corre azul Começa com menos 10 pontos Tá aí, muito bem senhoras e senhores Voltando aí A transmissão ao vivo Com mais um combate Pra você que é um apaixonado por MMA Pra você que é um apaixonado por boxe São tantos eventos de MMA Que a gente acaba confundindo até as modalidades Mas vamos lá Luta entre Marcos Vinícius e Thales Túlio O Marcos Vinícius tá até ali ó Com o cabelo roxo Mostrando que ele é do corner azul Minha nossa Entrou agora com Cruzadaço de direita Pra cima do seu adversário Que fez barulho até aqui Lá vem o Thales Minha nossa hein Marcos tá batendo com uma vontade Cruzado de esquerda Tenta de direita Os atletas continuam se estudando ali no centro do ringue Tenta entrar com o overhand agora O Thales tem uma envergadura maior Tenta impor essa envergadura Diante do Marcos Vinícius Parece que conhece muito ali Tem muita habilidade também Na arte do boxe Vem com dois jebs Tentou um overhand de direita Passou no vazio Consegue um upper O Marcos Vinícius tá com o cabelo roxo ali Diferenciando realmente do seu adversário Estamos chegando no final do primeiro round O trem parece que agora deu uma apertada Vai acabar o round Hum Minha nossa É fim de round E uma luta sensacional hein Começaram a mil por hora Esse primeiro round Marcos Vinícius Versus Thales Túlio E o Marcos Vinícius Só pra lembrar Começou perdendo Começou a luta com menos três pontos tá Ou seja Se ele ganhar Todos os rounds com diferença de um ponto A luta termina empatada Transmitindo muito boxe Pra você Que é um apaixonado por lutas Boxe Tá valendo Marcos Vinícius Versus Thales Túlio Marcos Vinícius Com os detalhes nas luvas em azul E o cabelo roxo Dá pra você poder identificar melhor aí Opa O segundo round O negócio começou a ficar Começou a ficar quente Protegendo o queixo Com o ombro Estilo Floyd Mayweather O Marcos Vinícius Tenta vir pra cima Através de uma sequência aí De cruzados e de diretos E o Thales na defensiva O Alemãozinho parou Deu uma instrução ali para os atletas Uma orientação Os atletas vêm aí agora no centro do ringue Vem tentando dominar mais o centro do ringue aí O Thales nesse momento Tentou um cruzado ali Conseguiu uma boa esquiva O Marcos Vinícius Vem movimentando os ombros Vem movimentando ali Pra não ficar Com o alvo fixo Na frente do seu adversário Consegue engatar ali Chebe direto Cruzado Vem com tudo pra cima O Marcos Vinícius Recebeu o contra-golpe agora Do Thales Aí ele respira Caminha um pouco pra trás Usa a movimentação Do jogo de perna Pra não Não ficar na frente Do seu adversário Parecia que viria Num bom momento E agora sim Fim de segundo round Pra você que acompanha Ao vivo O Box Evolution Na quarta edição Teremos Mais um round De dois minutos E aí Encerrando essa luta Teremos Mais quatro lutas Para chegarmos ao fim Do Box Evolution Marcos Vinícius Versus Talistúlio Lembrando que o Marcos Vinícius Começou essa luta Com menos três pontos Tá Isso significa Se ele ganhar Todos os rounds Com diferença de um ponto A luta terminará Empatada Separam ali os atletas O alemãozinho Que está Mediando esse combate É o árbitro Do ringue Voltam os atletas De novo Para o centro Do ringue E aí O Marcos Tem um jab Bem longo Até porque Até para ele Poder chegar No Tales Ele precisa Ter esse avanço Porque o Tales O Tales Tem uma envergadura maior Vai para cima Agora é hora O córneo do Marquinho Já gritou É tudo ou nada Recebeu um contra-golpe ali Mas está tudo ok Agora é o momento Vamos descobrir Daqui a pouquinho Quem é o vencedor Deste combate Vem com tudo para cima O alemãozinho chegou Separou os dois atletas E quer ver o combate Consegue uma boa aproximação Agora o Marcos Vinícius Tentou golpear por cima Da guarda E conseguiu Mas não tem tempo Para mais nada É fim de terceiro round Fim de luta Vamos descobrir Quem é o vencedor Deste combate Vale lembrar Que o atleta Do corner azul Marcos Vinícius Começou a luta Já com menos Três pontos Veremos qual será A decisão Dos juízes Vamos para o resultado Oficial Vencedor Deste combate Após três rounds De três minutos Os juízes Contularam vitória Por decisão Unânime Do corner vermelho Camis Brulho SAD As 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 A As O que é isso? O que é isso?